E aí meus queridos, sobre o que eu falei agora há pouco no grupo é um horário difícil para achar uma posição aqui para gravar então Astra, o computador de bordo está preparado para fazer medição de duas formas litros por hora, com o motor ligado e o carro parado e quilômetros por litro a partir do momento que ele é colocado em movimento então você vê aí que o consumo, o carro está parado, oscilando aí entre 1,2 e 1,4 litros por hora eu ligo o ar-condicionado, o que acontece? ele vai subindo, chegando aí a 1,7, 1,8, oscilando se ligarmos no máximo, na potência máxima do ar-condicionado vamos ver o que acontece ó, 1,8, em alguns casos até em certos momentos, podendo chegar a 1,9 aí você desliga o ar novamente e observa que de imediato ó, ele faz o ruído característico e de imediato o consumo cai novamente então é isso que eu estava comentando no grupo é uma das variáveis e é até interessante nesse carro porque está dando um percentual, chega a dar um terço de diferença mas com o carro rodando, será que nós conseguiríamos um terço a mais de autonomia rodando com o ar desligado? eis a questão, né? grande abraço em todos